Música Estamos aqui na cozinha do Hotel Chili Beans. A gente está gravando aqui a segunda fase da campanha, vai ficar bem engraçado. Tem os personagens fazendo umas coisas bizarras, inusitadas. Uma coisa que eu queria deixar claro, assim, é a importância que a gente dá em cada detalhe, em cada take que a gente faz. Tem um pouquinho de maldade, um pouquinho de... E tem cara de loucura. Música Está acontecendo uma coisa bem estranha naquele banheiro. Música Essa cara meio de inocência é essa cara que a gente quer. Vale a pena, fica ligado que essa campanha está na segunda fase, vai revelar muita coisa aí que ficou inexplicada na primeira. Porque não é simplesmente uma foto para vender um óculos escuro, não é isso que a gente quer, é para passar um conceito. E eu espero que seja um sucesso, que todo mundo goste. Música 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 Música